E hoje vamos falar sobre leitura e interpretação de dados educacionais. Quero começar essa aula falando que nós vamos muito além de simplesmente mostrar gráficos, tabelas, até porque para entender essa temática realmente, plenamente, é preciso saber definições, saber o que é uma taxa de distorção e idade séria, por exemplo, entender o que são as avaliações como PISA, ou seja, vamos focar nessas definições, vamos trazer, sim, exemplos de tabelas gráficas, alguns cálculos, algumas ideias de que você precisa ter para poder resolver questões que podem aparecer em concurso sobre a temática leitura e interpretação de dados. Bem como vou trazer também alguns sites que você vai poder acessar e se aprimorar ainda mais em pormenores dessas temáticas, que são bem amplas, mas com os sites que eu vou indicar você vai ter mais definições, mais exemplos, exemplos reais do INERB, nos quais você vai poder não somente se capacitar para um concurso, mas também se preparar para quando no exercício da profissão você puder ter condições de avaliar o desempenho da sua escola, da sua instituição e assim poder contribuir para a melhoria do ensino, estando ciente de como a sua instituição está sendo avaliada. Mas, enfim, para que servem os indicadores educacionais? Eles vão muito além de simplesmente atribuir uma nota à aprendizagem dos alunos. Eles vão considerar fatores socioeconômicos, o contexto onde está acontecendo a aprendizagem, as condições. Podemos destacar que esses indicadores são fundamentais para avaliar os sistemas de ensino, porque vão trazer dados como a permanência, o abandono, a própria aprendizagem dos alunos, como já falamos, ou seja, vão guiar as políticas públicas para ver em que ponto é preciso uma melhoria e em que ponto está a venda avanço. Os índices educacionais são citados e determinados pelo INERB. Vamos falar dos principais, mas vamos ter ciência que cada um pode apresentar imensas ramificações, infindáveis ramificações. Nesse sentido, conhecer os principais é fundamental, mesmo para quem quer fazer uma prova de concurso e sabe que só algum deles vão ser cobrados. Mas entenda que você pode encontrar algum sendo citado em enunciados ou em apenas algum item. E você ter ciência do significado de cada um deles vai facilitar para que você possa, muitas vezes por exclusão, saber qual é a resposta certa. Portanto, são exemplos de indicadores educacionais segundo o INEP. Média de alunos por turma. Outro indicador, média de horas-aulas diárias. Outro indicador, taxas de distorção e idade. Taxas de rendimento. Percentual de docentes com curso superior. Esforço docente. Complexidade de gestão na escola. Nível socioeconômico. Taxas de transição. Remuneração média dos docentes. E indicador de fluxo da educação superior. Vamos agora falar com mais profundidade o que seria a taxa de distorção idade séria. Essa taxa traz o percentual de estudantes que estão com defasagem de dois ou mais anos da série que estão cursando para a série correta que deveriam estar pela idade. Ou seja, essa taxa busca evidenciar o quanto os alunos estão atrasados. Ou porque repetiram, ou porque ficaram algum ano sem estudar. E dessa forma estão com defasagem. Ou seja, estão com a idade um pouco mais avançada do que deveriam estar de forma ideal para a idade de uma determinada série. Outro conceito que é fundamental entender são as chamadas taxas de rendimento. Essas taxas vão falar sobre aprovação, reprovação e abandono nos mais variados níveis de ensino. Vamos esclarecer também a diferença entre dois conceitos que, se o candidato não entender e dominar claramente, ele pode se confundir numa questão. Que é a diferença entre abandono e evasão escolar. O abandono acontece quando o estudante deixa de frequentar as aulas ao longo do ano. Mas a evasão é aquele abandono quando, no ano seguinte, o estudante não se matricula para fazer o próximo ano letivo. Ou seja, ou porque repetiu, ou porque já vinha faltando e simplesmente não foi mais à escola. Mas, enfim, o abandono é mais pontual, é uma falta ao longo do ano, ausência ao longo do ano. Mas quando esse abandono se configura na não matrícula no ano seguinte, chamamos isso de evasão escolar. Vamos agora falar sobre o esforço docente. Esse conceito tenta representar de forma numérica as dificuldades que um professor pode encontrar no exercício de sua profissão. Sendo que de 1 a 6 está representado os níveis de dificuldade. E quanto maior o número, por exemplo, se for 5 ou 6, significa que a dificuldade que ele encontra é maior. Mas o que seria a dificuldade? A dificuldade seria, trabalha somente em uma escola, ou em 3 ou 4 escolas, ou mais escolas. Vamos entender que quanto mais escolas o professor trabalha, maior vai ser a dificuldade. Ora, o professor que trabalha em muitas escolas vai ter que passar mais tempo no transporte de uma escola para outra. Vai ter metodologia de ensino variado de uma escola para outra. Vai ter um público diferente que ele vai ter que adequar, fazer plano de aula muitas vezes diferente. Outra coisa que complica e aumenta o esforço docente é a quantidade de alunos por sala de aula. Muitos alunos na mesma sala implica muitas vezes, em uma disciplina maior, mais trabalhos a serem corrigidos, mais avaliações a serem feitas e corrigidas, por exemplo. Outro ponto a ser avaliado é o número de turnos. O professor pode trabalhar só de manhã, só de tarde, ou só de noite, ou manhã e tarde, ou tarde e noite, enfim, ou até os 3 turnos. Existem casos, e não raro, pelo contrário no Brasil, que acontecem tais situações. Também se considera o total de alunos atendidos, quantos alunos aquele professor tem somando as diferentes turmas e as diferentes escolas. Bem como também se considera a quantidade de etapas. O professor ensina só no terceiro ano, porque se ensinar só em um determinado nível de ensino, é mais fácil planejar. Agora, se ele tem turma de terceiro, segundo, primeiro, ensino fundamental, sexto ano, sétimo, oitavo, fica muito mais complicado. Vamos definir agora o conceito de taxa de transição, ou simplesmente o fluxo. É fundamental entender que essa taxa, ela tem que somar 100%, e ela é o somatório dos promovidos, ou seja, os que passaram de ano, mais os repetentes, mais os evadidos. Não tem como não fechar essa conta. Se você somar os promovidos, os repetentes, mais os evadidos, tem que dar 100%. Olha aí, uma questão pode trazer, de repente, a numeração de quantos foram promovidos, quantos passaram de anos, quantos foram reprovados, e querer saber, a partir disso aí, dando total de alunos, e a partir disso aí, querer saber de você, candidato, quantos alunos abandonaram naquele ano. Então, você tem a ciência desses pontos. Promovidos, mais evadidos, mais repetentes, você vai ter, então, um somatório de 100%. E agora, vamos focar, principalmente, naqueles quesitos que são mais cobrados, quando você fala de índices educacionais. Taxa de atendimento escolar. A taxa de atendimento escolar, ela reflete quantas pessoas, para uma determinada faixa etária, por exemplo, de 15 a 17 anos, citando um exemplo, quantas das pessoas de 15 a 17 anos, por exemplo, estão matriculadas. Não é importante se estão na idade certa, para aquele determinado ano, ou não. Ou seja, veja bem, a faixa de atendimento escolar, ela se preocupa se as pessoas, para uma faixa etária, estão estudando. A taxa de atendimento, não se preocupa se é na idade certa. Como uma variante desse conceito, vamos apresentar agora dois conceitos, que é a taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta. A taxa de escolarização líquida vai considerar o percentual de jovens que estão matriculados na série adequada para a sua idade. Já a taxa de escolarização bruta, ela vai focar quantos estão matriculados em uma determinada série, não se importando se é a idade adequada para aquela série. Ou seja, a taxa de escolarização bruta vai se preocupar quantos estão matriculados, por exemplo, no sétimo ano, no oitavo ano, não se adequando, não se importando se aquele público é o ideal para estar naquela turma. A taxa de escolarização bruta vai estar preocupada com quantas pessoas estão matriculadas para aquele determinado ano, independente de eles estarem na idade ideal para aquela turma. Por exemplo, a taxa de escolarização bruta vai querer saber quantas pessoas estão no nono ano, não importando para essa taxa, veja bem, para essa taxa, se os alunos ali presentes são da idade adequada ou não. Legenda Adriana Zanotto 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 Percebe-se isso, portanto, como evidência de que a questão da cor e do sexo, de alguma forma, chega a ter alguma influência na escolarização, que existe esse reflexo. Então, pode ser que a questão cobrasse isso, de certa forma, para que você analisasse e tirasse conclusões. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto